Pulando malo, vem cá, ai, sobe aqui, sobe aqui, sobe, 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 nossa, pega a bolha, meu, aí rapaziada, ó, falando dela, né, salve rapaziada, beleza, como é que vocês estão de boa, mano, eu tô suave, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso querido canal, certo, mano, e dessa vez mais uma da série KTXSMR, não, zoeira, mano, é porque rapaziada, é o seguinte, mano, agora são 4 e 17 da matina, e eu estou aqui gravando a intro desse vídeo, exatamente, porque eu gravei o vídeo um pouco mais cedo, logo que eu fechei a live, era uma meia-noite e pouco, e esqueci de fazer a intro, então eu tô aqui, vou fazendo pra vocês, sejam, mano, desvendando todos os mistérios do Lava Lente, velho, inventei uma burra aqui já no mapa, não é zoeira, vocês vão ver aqui no decorrer do vídeo, e será que a gente conseguiu zerar? Quantos minutos será que é pra zerar o Lava Lente? Quer saber, né, então assiste o vídeo, ativa a sinaleta aí pra você se inscrever, tá, mano, quer dizer, se inscreve, ativa a sinaleta, deixa o like, tá, meu filho, agora sim, vambora. Bora, rapaziada, tamo aqui então, mano, com o mano Xavix, mano, Darkzinho São Paulino, e com o Ruta, mas o Ruta tá sem microfone, então, mano, dá um salve aí o Xavix e o Darkzix, mano. Salve, salve, rapaziada. Salve, rapaziada. Ô, rapaziada, então é aquelas coisas, aquelas coisas mais pra frente, tá, mano, acabou de lançar aqui a nova versão 0.39 Retinite Natinose, o Ruta tá caçando brinca com o menino que nem tá fazendo nada ali, coitado. E, rapaziada, é o seguinte, mano, é, acabou de lançar aqui a versão 0.39, tá, mano, já fiz até um videozinho gastando as gemas aí com vocês, pegar as novas skins, e, mano, agora a gente tá aqui no meu server privado aqui de Lava, ó, eu ia falar de Block Dash, de Lava Land infinito, justamente pra gente tentar zerar aqui. Será que a gente vai conseguir, rapaziada? Eu não sei, tá, mano? Mas, de qualquer forma, se você acha que a gente vai conseguir zerar, já deixa aquele seu like incrível aí agora, tá, mano? Porque depois você esquece, eu sei que você esquece. E, mano, fala aí, rapaziada, o que você acha aí, Xavão? Qual que é a boa? Mano, eu acho que o bagulho vai ser louco, velho. Você acha que vai dar pra zerar? Eu acho que o negócio vai ser doido, mano, eu acho que não, né, velho? Porque vai amenizando os bloquinhos, vai ficando cada vez menos, aí acaba atrapalhando mais, velho. Sim, e quantos minutos você acha que dá pra aguentar aqui, mano? Uns três? Uns três minutinhos, se faz que dá, velho. E o Cedar, o que você acha dessa história? Esse mapa novo aqui, ele é dificilzinho, fica, quando começa os bloquinhos vermelhos aqui rapidão. Ah, esses bloquinhos aqui é bravo, mano. Aí, depois desses blocos aqui, eu acho que não dura uns dois minutinhos no máximo. Não, eu acho que não dura dois minutos não, mano. Será que dura menos? Eu acho que dura menos. Depois que começam a nascer as pedrinhas vulcânicas aqui, né, eu acho que dura menos de dois minutos, mano. Ai, tomei bloco, mas tô vivo. Beleza. Essas pedrinhas, ainda mais quando tem bastante gente, um dá bloco no outro. Sim, sim. Vamos ver quem que vai ser o primeiro a tremer aqui, rapaziada, acho que vai ser eu, mano. Ai, vai ser eu. Não, ai, nossa. Nossa, morreu os quatro juntos. Mano, esse mapa tá muito da hora, tá, rapaziada. Só que é aquelas coisas, mano. Eu até comentei, cheguei a falar em live. O Charles tava junto comigo na Cal também. Inclusive, a gente tava na live, tudo mais, jogando torneio. Eu cheguei a comentar, rapaziada. Dei gol, dei gol. É justamente o seguinte. Esse mapa, rapaziada, é novidade. Então, agora vai ser o hype, tá, mano? Eu, como eu tenho o meu servidor privado aqui, eu consigo jogar ele quantas vezes eu quiser, seguido. Então, obviamente, eu vou enjoar mais rápido do que as pessoas que não têm servidor privado pra jogar, né? Você que estiver jogando aí numa partidinha comum, quando cai o lava-lendzinho aí na terceira fase, você vai achar da hora e tal, porque é novidade. E, realmente, rapaziada, o mapa em si tá muito legal, tá muito bacana. Na minha opinião, é bem mais legal do que Ronei Drop, tá? Mas... Temos a... Opa! O que que houve, São Paulino? Morri. Escorregou na nascar de Bakken, não? Uhum. Dá um 10 pra todo calculado. É, porque não parece, mas esses pilarzinhos aqui, a gente não pode esquecer que ele é de gelo, né? Então, querendo ou não, ele tem aquela física lá do Ice Rates que dá uma escorregadinha. É uma escorregadinha de leve. É pouco, mas escorrega. Ó, o Ruter já foi de F ali também, coitado, ó. Não recupera. Vem cá, Ruter, vem cá, Ruter. Vem cá, vem cá, vem cá. Peraí, peraí, tornei, tornei, tornei. Vem, 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 pula, pula. Boa! Aí, rapaziada, já, ó, ó. Já fica a dica aí pra você jogar com seus amigos aí, ó. Já a hora que você quiser fazer a boa, tem como, tem como. Dá pra salvar. Retomando, rapaziada, só o que eu tava falando com vocês aqui, mano. O mapa em si é bacana, tá, mano? Tem uma jogabilidade literalmente diferente, né? O Stumbleguys, que foi um jogo que se inspirou muito no Fall Guys, né? Querendo ou não, o mapa do Block Dash e do Lava Land é muito original, tá, rapaziada? Eles não copiaram nem o Block Dash e nem o Lava Land de nenhum jogo. Pelo menos eu acredito que não tenha sido cópia, tá, mano? Justamente porque eu não vi nenhum outro jogo com um tipo de Block Dash, tá? E também nunca ouvi falar de nenhum jogo com um tipo desse estilo de gameplay aqui de Lava Land. Você já viu já, Chavão? Mano, eu nunca tinha visto também não, velho. Nem com esse tipo de jogo, nem com o do Block Dash também, velho. É, eu acho que se pá, eles criaram mesmo esse modo, né, mano? Os caras literalmente criaram. É, eu achei bacana. Então, rapaziada, ponto positivo aí pra Kiddica que nesses dois mapas aí em si eles acertaram. O Block Dash eles acertaram em cheio, literalmente, né, mano? Porque, tipo, é o hype do jogo, né? O jogo meio que gira em torno do Block Dash hoje. Ao mesmo tempo que isso é bom, é ruim também porque o pessoal fica muito preso a querer jogar somente o Block Dash. Morri, morri, morri. Ai, 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 ai. Ai, outro cavalo. Quando você morre, vai quase todo mundo junto. É, então. É exatamente aí que eu quero chegar, rapaziada. Tô falando, tô dando o início da procedência do papo, mas é exatamente ali onde o Darkzin falou que eu quero chegar, mano. O mapa é muito legal agora porque é novidade e tudo mais. Só que vai ser aquelas coisas, Day Go. Quando vocês enjoarem de jogar, né? Igual eu falei, vocês vão demorar mais do que eu pra enjoar porque eu posso jogar toda hora. Vocês têm que dar a sorte de cair na terceira fase. Só que quando o pessoal enjoar, não vai demorar pra enjoar. Porque o final do mapa é meio que quase sempre a mesma coisa. Os pilares começam a nascer muito rápido e a sumir muito rápido também. Então é um mapa que, por enquanto, nas configurações que ele se encontra agora, no dia de hoje, mano, é literalmente impossível de zerar, tá? Zerar que eu quero dizer não é nem ficar seis minutos, não. Zerar que eu quero dizer é empatar os dois jogadores, três jogadores, seja lá quantos estiverem vivos. Difícil ficar mais de dois vivos. Mas é impossível, literalmente impossível de você conseguir zerar e dar um empate, né? Igual no Block Death, quando a gente zera seis minutos, fica todo mundo vivo e vai pra um desempate, né? Vai pra um spin around da vida lá. Então, mano, eu acho que é praticamente impossível justamente porque, mano, fica muito rápido ali no finalzinho. Ah, rapaziada, eu dei um cortezinho ali porque deu uma falha no negocinho ali e deu uma travadinha, puxou e tal e tá bom. Então, rapaziada, o que eu tava dizendo era justamente o seguinte, velho. Vai ficando muito rápido, mano, no final e é literalmente impossível de conseguir zerar e ficar vivo, tá, mano? Ô, Ruta, não precisa matar o menino porque eu já mandei mensagem no Discord pra ele, ele não vai atrapalhar, velho. E basicamente é isso, rapaziada, mas esse vídeo a gente tá aqui hoje justamente pra ver se o que a gente tá idealizando faz sentido ou se não faz. Quem sabe a gente consegue chegar bem próximo de conseguir zerar aqui, né, mano? Vamos ver qual que vai ser o máximo que a gente vai conseguir ficar vivo aqui nesse mapa e vambora. O que você tem a dizer aí, chavão? Mano, eu acho que se os caras ouvissem a gente como, tipo, influenciador em geral, a gente conseguiria deixar esse mapa aqui muito mais bravo, velho. Porque, tipo assim, o começo do mapa em si é muito louco porque vai aparecendo os projetinhos e tal, a gente vai subindo e vai ficando muito da hora. Porém, igual, no final, igual você já falou em si, fica muito repetitivo, mano. Então não tem muito o que a gente fazer. A gente tem que ir todo mundo pro mesmo bloco... Ai, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem, 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 vem. Oi, nossa, você foi esmagado na minha tela. Então, tipo, concluindo. Aí a gente tem que ir no mesmo bloquinho e acaba que fica impossível de zerar em si, tá ligado? Sim, mano. E aí, perde meio que a graça, né? Porque, literalmente, fica repetitivo nessa parte. Pior, pior que é verdade, mano. Por isso que é igual eu falei que eu acho que depois vai chegar um momento que vai ficar literalmente muito enjoativo porque vai ser sempre a mesma coisa, né, mano? E até a configuração desses bloquinhos em si é padrãozinha, mano. Sim, sim. Pior. E, mano, tipo assim, o diferente... Ai, foi Jeff. O diferente que tem, porque, por exemplo, às vezes a pessoa fala, ah, mas o bloco dash também é sempre a mesma coisa. Começa de um jeito, depois vem vindo escada tripla, bloco duplo, escada dupla. E labirinto. Mas o bloco dash, rapaziada, é, assim, igual. Seis minutos iguais. Só que o que difere o bloco dash é justamente Day Go. É justamente que você tem muitas burlas pra fazer, né? Muitas. Então, isso dá literalmente aquele... Dá aquele tchan mesmo no mapa que é o que faz o bloco dash ser bem único, bem exclusivo. Além do modo do jogo do bloco dash em si, que você tá na plataforma, você tem que manter na plataforma e os blocos vêm vindo. Você ainda tem uma série de burlas que você pode tá fazendo aí, que pode tá te ajudando ou, às vezes, te atrapalhando na partida, mano. Então, eu acho que, num geral, é por isso que o bloco dash é tão adorado, mano. O que vocês acham? O que você fala, você, Dark Link, que você tá falando pouco, mano? O que você acha, velho? Você acha que o bloco dash é um mapa que... Ele só é o quê? Ele é justamente por causa das burlas, mano? Mano, as burlas salvam muito o bloco dash, mano. Porque senão ia ser a mesma coisa. Todo mundo ia fazer a mesma parada, seguir os blocos. Principalmente na hora do labirinto ali, você tem muita dificuldade de burlas. É. E você não sabe o que o seu inimigo vai fazer, tá ligado? Pra ficar vivo. Se tem rafes, se tem tracker, se tem guais. Se tem um monte de burla pra fazer, que o cara pode salvar, ficar vivo ali. E você menos espera. E cada dia inventar uma nova burla, mano. Você nem sabe o que acontece. Todo dia, a gente procurando burla pra fazer, inventar. E é isso que deixa o mapa vivo, né? Concordo, mano. Pior que isso é 100% verdade, mano. Porque se você for parar pra analisar, velho. Nenhum outro mapa tem o hype que o bloco dash tem. Por que será, né? Porque nenhum outro mapa tem a quantidade de burlas que o bloco dash tem, né, velho? Isso é real, velho. Então, eu acho que realmente isso faz sentido. Eu acho que, querendo ou não, a gente sabe... Ah, esse pack não foi tudo de F, mano. Nossa! Ai, eu fui tentar fazer a boa! Nesse mapa não tem como dar pezinho? Você ia ter desliza? É. Não, até tem, mas é difícil. É difícil. Eu fui tentar fazer a boa e ia pisar na sua cabeça e subir, mas não deu certo, mano. O negócio desse mapa é que eu acho que tem muita chance de dar as duas pessoas morrerem ao mesmo tempo e ninguém ganhar o jogo, mano. Será, mano? É, aquela hora lá aconteceu quando morreu todo mundo junto, né? É. Mano, eu não sei. Eu acho que, querendo ou não, mano, a burla não é um bagulho que o jogo cria pensando na burla, tá ligado? A burla é um bagulho que os jogadores acabam descobrindo, né? Que, querendo ou não, a burla normalmente é uma falha do jogo, a grande maioria das burlas. E, mano, esse mapa não tem abertura pra burla, né? Não tem... Realmente. Não tem o que você fazer, velho. Porque isso é literalmente um pilar que fica subindo e descendo. Mano, eu acho que... Sei lá, velho. Deigo. Não faço a menor ideia. Se você que tá assistindo esse vídeo tem uma ideia, o que você acha que a Kítica poderia fazer pra deixar o mapa melhor? Ou que tipo de burla você acha que seria viável de ter nesse mapa, mano? Porque eu, particularmente, eu não consigo pensar numa burla. Você consegue, Chaves? Mano, de verdade. Eu acabei de descobrir uma burla. Qual? Qual burla, pode dar, Pito? Ó, tá me vendo aqui? Tô te vendo. Você, literalmente, ó. Vem aqui, vem comigo. Grudar as mãozinhas. Ó, tá vendo ali? Aquele barulho ali, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui nessa boia. Ó. Lava a burla. Lava a burla. Pega a burla, rapaziada. Pega a burla, então. Fez sentido, fez sentido. É verdade, rapaziada. Na hora que vocês forem jogar um lava-land aí, essa burla do Ruta... Essa burla já tá conhecida como burla do Ruta, mano. Muito boa. Gostei, Ruta. Gostei. Não vou aderir agora, não, mas eu gostei. Eu vou treinar ela mais pra frente, tá, mano? Vou ver se eu descubro uma burla própria também. Ó esse peixão que fica pulando mal. Esse peixão é muito louco, né? Vem cá. Ai, sobe aqui, sobe aqui, sobe, 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 sobe. Nossa. Nossa, salvo ela. Pega a burla, meu filho. Aí, rapaziada, ó. Falando dela, né? Falando da burla, tá aqui, ó. Essa burla, vocês já podem estar chamando ela de KTX no lava-land, tá bom, mano? Ó, fiz KT... Faz KTX aqui, faz KTX. Ó, já sabe que é pra dar um abracinho no menininho que estiver morrendo nos andares de baixo, tá, mano? Obrigado de nada. E, mano, basicamente, acho que é isso, mano. Esse mapa não tem tanta coisa pra fazer assim. Boa, gostei. Mas, é sim, rapaziada, é divertido, mas é meio que... Se vocês forem parar pra analisar, mano, ó, por exemplo, agora que tá aqui só eu e o Chaves. Vem, Chavão. Tá só eu e o Chaves. O legal aqui é justamente se você for um V1, mano, pra você meio que desafiar aí o seu amigo a ver quem que aguenta ficar mais tempo vivo. Porque aqui é literalmente... É cirúrgico, mano. Você, ó, a gente vai indo aqui, ó, não tem muito segredo, ó. Deu ruim. Deu não. Por enquanto, é, deu ruim, mas tá bom, mas tá ruim, ó. Você tem que ficar girando o mouse 360 a todo tempo pra você saber... Pra você ver, ó, eu não sabia onde ia vir, ó. Perdi. Por quê? Porque o bloco nasceu nas minhas costas e eu tava olhando lá pro outro lado. Então, o bloquinho nasceu, ele já nasce derretendo. Você fica sem saber onde que você vai pular, fi. Mas é bom. O mapa em si é bom, a jogabilidade é diferenciada. Vamos dar a go aqui em mais uma, mano. Porque, velho... Ah, mano, eu gostei muito desse mapa, tá, mano? Eu gostei bastante, velho. Mas... Ele é bem rapidinho, né? Não demora muito pra fazer uma partida. Exatamente. Foi igual eu falei. Eu acho, ó, rapaziada, eu vou cronometrar agora, mas eu acho que dá 2 minutos e 15. No máximo, 2 minutos e meio, tá ligado? Não chega a passar disso, ó. Vou ver aqui agora, agora, mano. Beleza, bora ver, mano. Mas, velho, putz, mano, o mapa em si é muito... Mano, será que eles poderiam colocar alguns espinhos em volta dos pilares? Em alguns pilares, tá ligado? Pra dar uma dificultada e talvez abrir uma abertura pra burla? Eu acho que eles poderiam colocar mais bloquinhos, mano. Quando tivesse no final, tá ligado? Em vez de ficar só de um em um, você fala? Vamos pôr... Como assim? Vamos pôr... Agora, tá vendo que sobe vários blocos, né? Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quando chega ali no finalzinho, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então fica um bloquinho. Só de um em um. Ao invés de ficar só um em um em um em um, fosse, tipo, um em um, aí passava um pouco, já ia de, tipo, pra dois, pra três, pra quatro, aí já subia essas plataformas todas de novo, tá ligado? E aí depois já descia tudo e ficava zerado de novo. Aí depois já subia... Nossa, mano. Ficasse fazendo um reverso e domar coisa. Nossa, é verdade, mano. Era muito louco. Putz, eu não tinha pensado nisso não, mano. Verdade, velho. Nossa, pior que faz sentido. Se ele, tipo assim, a hora que começasse as pedrinhas vulcânicas, ele ficasse, tipo, rapidão, só de um em um, aí do nada, a hora que tá só de um em um, já começasse a subir tudo de novo, né? Rapidão. Sim, mano. Dessa forma, dessa forma. Nossa, faz sentido, velho. Nossa, ia ser muito brabo mesmo. Faz sentido. Mano, eu não tinha pensado nisso, velho. Nossa, verdade. Da hora, velho. Ia deixar o mapa muito mais louco. Ia dar mais... Olha, foi de F, então, bloco. O pior é que ia fazer mais sentido, mesmo. E ia dar uma dinâmica ainda maior pro mapa, né, velho? Sim. Ia ficar mais duradouro. Isso. Foi de F mais um ali agora. E eu não sabia onde ia... Ai, vou de F agora. Ai! Ai, escorreguei na Nazca. Eita. Ó, delicado. Esse bloquinho que já dá pra nas burras, velho. Ai! Ah, foi de F. É, mano, durou exatamente 1 minuto e 45, mano. Dava pra ficar ali mais um pouquinho e ia dar 2 minutos. Então, realmente, essa partida nesse mapa é bem rapidinha, mano. Mas, rapaziada, num geral, então, o vídeo de hoje foi esse, tá, mano? Eu queria estar agradecendo aqui a presença aqui do Chavão, do Darks em São Paulo e do Ruta também, que apesar que não falou nada, a gente até prefere assim, né, mano? Mas, obrigado por terem participado aí, rapaziada. Tamo junto. É nóis, mano. Tamo junto demais. Obrigado pelo convite, minha lenda. É nóis, mano. Lenda sagrada. E, num geral, é isso, rapaziada. Comenta aí o que você achou do vídeo, comenta aí o que você achou do mapa também. E, se você tiver sugestões, igual o Chaves deu essa sugestão aí pro final, que eu achei bem top, comenta aí, mano. Compartilha seu sentimento aí, seu comentário, sua expressão, sua opinião com toda a galera da comunidade. Fechou? Vou ficando por aqui. Tamo junto, valeu. Falou e eu. Pui.